Olá gente amiga, estamos chegando para aquele papo muito gostoso, agradável com a psicóloga Olga Tessari, sobre o dia a dia das pessoas, e a palavra aqui da Olga pode ajudar muita gente. Pergunta a você telespectador, a ouvinte da Rádio Sonho, você conhece uma pessoa tóxica? Não tem nada a ver com vício, cocaína, maconha, não tem nada a ver. É uma pessoa tóxica, aquelas que exalam algum tipo de sentimento ou característica ruim que pode afetar o seu dia a dia. Como é que é essa pessoa, Olga? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, na verdade, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que normalmente ela tem baixa autoestima, então ela tem que se afirmar o tempo todo. E aí, o que acontece? É uma pessoa muito difícil de conviver, porque ela sempre está certa, ela sempre é a melhor, ela sempre tem razão em tudo, e isso acaba incomodando, né? Porque você sabe que não existe verdade absoluta, então muitas vezes você vê que a pessoa está errada, mas ela não consegue enxergar que ela está errada. Ela age de uma determinada forma para tentar te convencer que o errado é você, quando você sabe que a errada é ela. Então, são pessoas que vivem querendo se sentir superior às demais. E como é que ela faz isso? Muitas vezes inferiorizando o outro. Então, eu sou melhor do que você, o meu carro é melhor do que o seu, eu tenho um diploma melhor do que o seu. Então, ela pega e diminui a outra pessoa. Então, se torna uma pessoa chata de conviver, né? Porque não tem diálogo, não tem. Porque um diálogo, na verdade, o que que é? Eu emito a minha opinião, você emite a sua, a gente entra no acordo. Às vezes você tem razão, às vezes eu tenho razão, às vezes nenhum dos dois tem razão, mas com a pessoa arrogante, né? Aquela pessoa de nariz empinado, que eu sei de tudo, é difícil. Agora, às vezes nós somos obrigados a conviver com esse tipo de pessoa. Então, nós temos que parar e pensar por que ela nos incomoda tanto. Será que tem alguma coisa dentro de mim, né? Que me... É como se ele cutucasse uma ferida dentro de mim, que me faz sofrer? Porque na prática, o que que eu deveria fazer? Ignorar esse tipo de pessoa. E não sofrer porque ela está me incomodando, né? Porque na prática, ela vai continuar sendo assim. Quem vai sofrer sou eu, quem vai se prejudicar sou eu. Então, eu preciso entender por que ela me incomoda, resolver essa questão para conviver com ela numa boa. E, se possível, manter distância. Então, Olga, a pessoa, assim, tem consciência de que é assim e, de repente, pode dar um clique e falar não, peraí, eu estou exagerando, eu vou mudar. Tem jeito? Olha, há casos que sim, há casos que não. Em geral, essas pessoas, como elas se acham acertas, dificilmente elas mudam de opinião, dificilmente elas caem em si. Então, normalmente, quando elas caem em si, é porque elas perderam algo muito importante. Então, muitas vezes, um relacionamento, ela era apaixonada por uma pessoa e a pessoa sentou e falou da arrogância dela e por que que estava se separando, ela cai em si e aí ela vai buscar ajuda para resolver. Mas, na grande maioria das vezes, mesmo diante das perdas, ela não muda. Ela fala, ah, essa pessoa não sabe o que está falando. Ah, ainda bem que ela foi embora, porque ela estava me fazendo mal, quando lá no fundo a pessoa estava fazendo bem para ela. Muito obrigado, Olga. Até a próxima. Até.